A gente vai pro norte do estado, falar com o repórter Renato Santos, que acompanha de perto o Festival de Dança em Joinville. Ele tá lá, ó, desde o primeiro dia. Renato, a gente já observa, olha só que coisa bonita, hein? A gente já observa que o público é grande aí, no Centro Eventos. Muitas atrações nesse segundo dia. Passa limpo aí, Renato. Chega mais, bom dia. Ou melhor, boa noite, perdão. Boa noite. Olá, Cleiton. Olá, Cleiton. Ótima noite pra você e a todos que acompanham. Tá na hora, pois é muita gente acompanhando esse segundo dia de Festival de Danças em Joinville, considerado, a gente não cansa de falar, o maior do mundo. E claro que quem ganha com tudo isso é Joinville, é Santa Catarina. Aqui no palco aberto, vários grupos se apresentando e este ano tem um diferencial, viu? A maioria dos grupos de Santa Catarina e também de São Paulo. Por incrível que pareça, aqui do meu lado, o coordenador-geral do Instituto Festival de Dança, o Vitor. Vitor, isso aqui demonstra o tamanho e a grandeza do festival. Vários grupos se apresentando, pessoas que vieram de todos os estados do Brasil, mostrando a grandeza realmente da dança e da cultura. Exatamente, né? A gente tá recebendo aí mais de 5 mil, 4 mil coreografias que estão espalhadas por todos os palcos abertos de Joinville. A gente tem apresentações nos shoppings, nas praças, aqui na Feira da Sapatilha, nós estamos com dois palcos, também na Escola Germano Tinho. Então é uma diversidade muito grande de coreografias e todo o Brasil se apresentando aqui em Joinville. Agora a gente observa que o público independente dessa chuvarada que tá caindo aqui na nossa região do frio não tá se intimidando e tá vindo aqui para o Centro Eventos acompanhar o evento. Isso, a gente já tá desde ontem lotado, quase tudo lotado, os espetáculos à noite lotado, as apresentações nos palcos abertos lotado. Então o público tá comparecendo e prestigiando o evento. Ontem na abertura, Vitor, a gente falava que tinha mais de 4 mil pessoas acompanhando o evento. A estimativa hoje é de um número considerado como o de ontem ou supera o público que veio na abertura do evento? Supera um pouco, sim. Hoje também a gente tá com a noite lotada e a gente acha que deve bater esse público de ontem. Mas além disso, tem as transmissões online que a gente teve só na nossa transmissão no YouTube, mais de 4 mil pessoas assistindo ao vivo a apresentação de ontem. Hoje, com certeza, isso deve recuperar. Ok, muito obrigado, Vitor. Olha só, Cleiton, o que chama a atenção é o quanto as coreografias são atrativas, chamam a atenção do público, encantam as pessoas que vêm acompanhar de perto o Festival de Danças de Joinville. São pessoas que vieram de vários estados do Brasil. Aqui do lado tem a área de alimentação, tem a praça de alimentação, tem a área dos food trucks também, que é um atrativo a mais neste festival. E hoje nós também acompanhamos, Cleiton e Gabi, um pouquinho do que é o Festival de Dança de Joinville, que movimenta além do turismo, a nossa cultura e também a nossa economia. A gente confere todos os detalhes agora na reportagem. São 4.461 coreografias de 880 grupos de todos os estados do Brasil e quatro países, participando do Festival de Dança de Joinville. Estes são os números que movimentam aquele que é considerado o maior do mundo pelo Guinness Book. A gente veio, o nosso terceiro ano como escola de dança aqui no festival, e todo ano é um aprendizado diferente. Este ano a gente veio para apresentar nos palcos abertos e para fazer curso também. No segundo dia do festival, o público pode acompanhar a história de Carmen, um clássico do balé de repertório produzido pela Escola de Teatro Bolshoi do Brasil. A Espanha ganhou vida no palco do Teatro Juarez Machado. Por meio dos passos delicados de cada bailarino, o espetáculo de gala retratou a paixão, os jogos de poder e a tragédia que envolvem os personagens. Cada gesto do corpo de balé hipnotizou a plateia que se emocionava com a história. É um espetáculo dramático que contagia a gente do início ao fim. Estou até agora, dessa forma, assim, que é de ficar de olhos cheios de lágrimas. Bom, Carmen foi também o meu primeiro protagonista principal aqui na Escola Bolshoi, então eu tenho um carinho enorme por ele, e ainda mais porque foi um desafio pra mim, essa personagem. Ela é uma personagem muito autêntica, de muita força, e eu tive que estudar muito ela pra fazer, e ela me evoluiu tanto profissionalmente quanto pessoalmente, então eu tenho um carinho enorme por ela. A plateia estava maravilhosa, é muito bom dançar no festival, pro público que dança até aí, pro público que não dança, os professores, coreógrafos, que vêm do Brasil inteiro receber a gente. E é sempre uma outra atmosfera, né? A energia do festival é muito incrível, não tem palavras pra descrever como é, só vivendo mesmo, viu? O Festival de Dança de Joinville tem esse poder, de encantar e desenvolver culturas de diferentes gêneros. O evento também transforma a economia local. O festival lhe atrai e se torna um polo principal, não só pra cidade de Joinville, como pro estado de Santa Catarina, e eleva o nome do Brasil pra América e para o mundo. Então, por isso que o turismo tem que ser olhado de uma forma diferente, de ter um apoio muito maior, porque ele, além de trazer pessoas, gera renda, gera emprego. E é isso que vai acontecer na nossa cidade. O evento é uma ótima oportunidade para quem quer faturar. Além dos artigos que giram em torno dos bailarinos, outros setores, como hotéis, restaurantes e atrações turísticas, também ganham com o movimento que o festival traz. Muitos competidores vêm acompanhados de amigos e familiares. E, desta forma, aproveitam todos os atrativos da cidade. A ocupação da rede hoteleira é de quase 100% durante o festival. Está precisando realmente contratar pessoas, serviço extra pra esse período, que, como eu sempre digo, é um período longo, de 100% de ocupação. Então, é só a nossa capacidade não dá conta. A gente sempre contrata extra. A feira da sapatilha é destino certo para quem está na cidade durante o festival. O preço mais baixo é um dos atrativos do local. Muitos dos visitantes ainda participam de palestras e trocam ideias com expositores da cidade e de outras regiões do Brasil. Ainda mais um evento da proporção que é esse evento, né? Você ter um feedback, trazer elas pra ter outras experiências com outros professores é muito importante, né? E eu, pelo menos, vejo como uma experiência enriquecedora pra elas mesmo.